Olá galera, tudo bem? Tô trazendo mais vídeos aqui pra vocês Tô trazendo mais vídeos aqui pra vocês Hoje eu vou trazer um jogo chamado Patch Hotel É muito similar a esse joguinho aqui Mais ou menos, na verdade nada a ver Falando mais Pocket James Esse aqui tem que jogar pelo jeito com o iPad assim Então, sempre como sempre Notificação Olha, tem um cachorrinho Um tigre, um pé grande Uma tataruga Alguém me explica o que é esse bichinho aí? Eu não sei o que é Tem Patch Hotel ali em cima, esse aí Não, que bosta Sai, let's go Patch rules Stop building Então E assim, já eu entendo Eu esqueci o que é um negócio errado Com aí Ó Ó Nossa, não gostou nem 5 segundos que eu tô jogando o negócio Já eu levo Kids room Copy kid O que? O que? O que? Ah, que massa Ganha um With the puppy Tá Ganha um aqui, um negócio de nada De Aqui Negócio aqui Bambu O que que eu vou ganhar construindo o negócio do bambu Isso tá Complete Não Isso aqui é o que? O que bicho? Olha um panda Panda Ganhou panda Panda É Ok Errei 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 Background Watch Fun rooms Ok E ok Aqui Vou botar aqui Level up de novo Sou muito Bono Ai, é macaco Então, tá Mas o vídeo já está ficando por aqui Era só isso que eu queria mostrar mesmo Essa é uma nova série que vai até no canal E valeu Falou Tchau